Eu quero transmitir algo que eu primeiro senti no Senhor, abra sua Bíblia comigo em Salmo 115, eu estou no Brasil desde 1983, eu vim como universitário em 76 com meus 20 anos a primeira vez, que eu vim como um missionário universitário, passei dois meses em São Paulo, interior de São Paulo, também interior do Paraná, e voltei sete anos depois com a minha esposa e tivemos os nossos filhos aqui, hoje eu estou há 24 anos aqui, e a razão pela qual eu vim foi por causa da palavra que Deus deu de fazer discípulos de todas as nações, e especificamente quando eu vim, o Senhor começou a falar e notícias começaram a correr a respeito do Brasil ser a nação dos jovens, a nação jovem, quando eu vim em 83, a metade da população brasileira tinha 20, os teus jovens, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, o Senhor a tua direita no dia da sua ira esmagará os reis, ele julgará entre as nações, enchas de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra, de caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida, bem no meio desse salmo, fala que vai haver um dia em que vai se apresentar uma geração e um povo voluntariamente, atrás de nada, esse povo, essa geração vai ser vestido, revestido de santos ornamentos, e serão jovens, o Senhor te diz, obrigado filho, obrigado por fixar os teus olhos nessa geração, obrigado a essa família, pelos sacrifícios, pelo que deixaram, ainda vai se levantar essa geração dos jovens, com santos ornamentos, mas tu estás vendo uma semente, dessa geração, muito numerosa, e o Senhor diz a vocês, obrigado, pelos sacrifícios, pelas horas, que vocês não dormiram, pelas horas que os filhos foram dormir e você ficou, aconselhando, os que não eram ninguém, para que fossem libertos, curados, amados, obrigado pelo sacrifício da família, obrigada por não esquecerem de onde vem, de onde ele te deu, alguns disseram não, há heranças, o Senhor diz que o teu galardão te espera, não aqui, não agora, tesouros, guardados, no reino do pai, obrigado pelas horas, que você não passou, com a tua esposa, com o teu filho, e eles jantaram, e dormiram sem você, porque você estava olhando e cuidando, de quem não era, quem não podia, você não se esqueceu de onde ele te tirou, e o pai diz, eu sou a tua herança, por mais que o diabo tenha se levantado nessa hora, por maiores que sejam as tribulações, não volte atrás, não volte atrás, não se compare com os outros, não se compare com os outros, não diga, mas pai, fulano tem isso, e tem aquilo, tem casa, tem carro, tem tantas pessoas, tem isso, tem aquilo, tem essa pista, tem essa abertura, tem essa porta, não, não se compare um com o outro, o pai diz, eu sou a tua herança, eu sou a tua porção, eu nunca te deixei, eu não vou te deixar agora, persevera, 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 se necessário for, escreva, o meu testemunho na tua vida, diz o Senhor, relembra o que eu já fiz, porque teu caminho é de fé em fé, de glória em glória, eu sou a tua porção, eu que te chamei, não fui homem, não foi rina, eu que te chamei, eu te separei, e tu sabe muito bem, que quando eu te chamei, você não era, e não é hoje que tu és, se não um filho meu, nada mais, nada menos, e para mim diz o Senhor, isso é tudo, e para mim. eu ouço o Espírito Santo agradecendo muito o Pai agradecendo muito por obedecer ao chamado por atender como se dissesse eu procurava um disposto eu procurava alguém que cresce eu procurava alguém disposto a deixar se tornar ninguém para que eu pudesse fazer o que o homem não pode fazer como eu te amo filho como eu te amo minha filha você não consegue imaginar o quanto eu te amo você não consegue imaginar o que eu tenho preparado para ti eu vou te ame a suaanks eu vou te arrepender um minuto eu vou te armadilhar e eu vou te chamar eu vou te ajudar eu vou te matar eu vou te dar Desde o Jardim do Wedding O Senhor tem um plano Ele vai estabelecer o seu reino Aqui na terra Desde o Jardim do Wedding Quando ele fez Um casal A sua imagem e semelhança Ele sempre procurou Pessoas com disposição Prontos para obedecer Não para eles Estabelecerem esse reino Senão Pela obediência ao Senhor Deus estabelecer o seu reino E eles poderiam ser cooperadores Depois que o homem pecou O desvio que criou Chegou A níveis que nós estamos conhecendo hoje No início A humanidade da época Se desviou Pecou E Deus mandou O dilúvio A expressão Da sua misericórdia Foi a arca E ele começou de novo Mas mais outra vez O ser humano Se desviou E essa vez Uma cidade Uma região Em que Eles construíram uma torre Que nós conhecemos Como torre de Babel E na sua misericórdia Deus confundiu as línguas E o ser humano Se espalhou O pecado cresceu E as estruturas E as estruturas das trevas Foram-se Edificando Pelo pecado Pela idolatria Do ser humano Chegou até os confins Da terra Começou a ficar Pior ainda Quando uma cidade Feita Sodoma e Gomorra Se tornou Tanto como O próprio inferno Que Deus disse Eu não tolero mais isso E destruiu Essas cidades Com o passar Do tempo Em várias Civilizações Civilizações Inteiras Na Babilônia Pérsia Egito Se levantaram E essas estruturas Se tornaram Tal qual Sodoma e Gomorra E Deus disse Chega E mandou Grandes castigos Para destruir Essas civilizações Sabemos a história Em relação Civilizações Dos povos Dos povos Indígenas Das Américas Astecas Incas Maias Você vai Encontrar Se você levantar Essa história Toda Você vai ver A mesma Estrutura Do inferno Se levantando Em cada Civilização E Deus Dizendo Chega O nível De perversidade Sexual Chega O nível De desprezo Da vida Humana Chega O nível De derramamento De sangue Chega Nós observamos O império Romano Sodoma e Gomorra Tomou conta Do maior Império Até o seu dia Justamente Nesse momento Jesus No meio Do auge Do pecado Do império Romano E ele Trouxe O que era Chamado Em atos O caminho Engraçado Eu vi Aqui Nessa rua Lá na frente Uma comunidade Do caminho Não é? Igreja evangélica Comunidade Do caminho Eu não sei Se você sabe Por que Mas atos Fala Que quando A igreja primitiva Começou a crescer Na cidade De Éfaso Era conhecido Como Os do caminho Jesus Dizendo Eu sou O caminho A verdade É a vida E isso Esse nome Foi usado Na igreja Nos tempos Da igreja primitiva Para descrever Para descrever Os que seguiam Jesus O caminho Há quatro O que o Espírito O que o Espírito Santo Fala aos nossos Corações Que vai acontecer E muito disso Tem a ver Com o caminho Mas eu Trago Mas eu trago Agora Uma palavra Que Deus me deu Sobre bola Desde os tempos De Jesus Deus está querendo Esses profetas Vai entender Que tudo isso Deus levanta Visando tornar A igreja E diz assim Até que todos Cheguemos A unidade Da fé Pleno conhecimento Do Filho de Deus A perfeita Varonilidade A maturidade Em Cristo A medida Da estatura Da plenitude De Cristo Isto é Que você E eu Tenhamos A mesma Unção Que Jesus Isso não é Lá no céu Porque Cristo Não precisa No céu Não precisa Salvar Ninguém No céu A nossa Maturidade Chegar A estatura De Cristo É aqui Engraçado No Brasil Tem-se visto No mundo Tem-se visto Ministros E ministérios Que se levantam São ungidos Muitas coisas Acontecem Por causa De uma palavra Que Deus tem me dado Sobre avivamento Nessa nação Algo que Deus Está preparando Um derramar Sobre a nação brasileira Que nós não vimos E nem imaginamos ainda Por causa Dessa palavra Deus me levou A estudar Um pouquinho Um avivamento Que aconteceu Nessa nação Um mover Um derramar Do Espírito Santo Que aconteceu Nessa nação Nos anos 60 e 70 Quando nasceram Denominações Como Brasil Para Cristo Casa da Benção Onde se via Cultos Cultos e cultos E cultos De curas E milagres E curas E milagres Eu estou falando De não era nada Incomum Uma pessoa Entrar de cadeira De rodas E durante A adoração Durante A pregação Simplesmente Levantar E começar a andar Nada em comum O morto Ressuscitar Nada em comum Câncer Ser curado Condições Impossíveis De ver cura Curadas E saradas Isso não era Um ministério Nem outro ministério Vários ministérios Nasceram nessa época De um grande Derramar de Deus Passaram anos E essas coisas Não acontecem Entrou orgulho Entrou o que Jesus Avisou Em Marcos 4 Em relação As sementes Plantadas Num solo Com mato Entrou Fascinação Das riquezas Entrou Ambições E as preocupações Com esse mundo E estrangularam O que Deus Estava fazendo Nós em casa De Davi Sabemos como Deus está Nos exprimendo Não é nada fácil Nós estamos Na crisola De Deus Ele está Só fazendo Assim Mas nós Entendemos Por que Há uma promessa De um derramar Eu estava Conversando Sobre isso Eu estava Em Curitiba Agora Com Bigardi Eu estava Conversando Com N Quando eu Estava Conversando Com N Para expressar Isso Deus me Deu Como se Fosse Um Um Entendimento Ao longo Desses anos Deus tem Colocado Mantos E capas Sobre Pessoas E ministérios Coisas Que ele Queria Fazer Na igreja E ao Algum Louco Entender Ouvir E atender Deus Deus Colocava Um manto Sobre Esse louco Eu digo Louco Porque A história Da igreja Avança Nas costas Dos loucos Não tem Outro Jeito Pedro 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 Pescador Crendo Que Jesus Dizia Para ele Tu Vai ser Pedro Para toda A minha Igreja Em cima Dessa Pedra Tu Pedro Eu vou Odificar A minha Igreja Ah Tá bom Senhor Eu creio Louco Louco Mas Em cima Da vida Desse Homem Em muitos Outros A história Da igreja É assim Mas parece Que ciclicamente O Espírito Santo Visita Procurando Quem diz Sim A questão É que nem Sempre Nós entendemos Que esse Sim Significa Crisola Eu vejo Eu estou Aqui Há 24 Anos Eu vejo Vários Ministérios Várias Pessoas Que Deus Escolheu Para alcançar Essa geração Jovem Que eu falei E tenho Visto Muitos Pegarem Essas Capas E dizer Muito obrigado Eu quero Outra coisa Quando eles Foram Colocados A prova Para ver O que eles Queriam Eles escolheram Preocupações Com esse Mundo Escolheram A fascinação Com riquezas Eles Escolheram Outras Ambições Queriam Ser Alguém E com o tempo Se desviou Do caminho Anos Anos atrás Perguntei Quando começou Em 2000 Deus pegou Uma capa E você E você Ele colocou Mas a figura Que Deus Me mostra É Nesse Caminho Tem provas E é como Se Deus Te pegasse Isso Se isso Aplica Ao rina Aplica A todos Como se Deus pegasse E falou Tá bom Só que volta Aqui Porque tem Um caminho Que todos Tem que Passar Porque esse Manto Tem provas Tem Crisola Tem Santificação Porque a unção Que eu quero Dar A de Jesus A unção Profética Que eu quero Dar A de Jesus A unção Apostólica Que eu quero Dar A de Jesus A unção Pastoral Que eu quero Dar A de Jesus A unção De mestre Que eu quero Dar A de Jesus A unção Evangelística Que eu quero Dar A de Jesus Custou Tudo Para Jesus Deus Está falando Muito Conosco Sobre isso Jesus Podia Ter Recebido O seu Garladão Aqui Eu tenho Absoluta Certeza Que Jesus Podia ter Pedido Do Pai Pai Eu quero Uma carruagem De Roma Para entrar Em Jerusalém Eu quero Uma corrente De ouro Eu quero Uma coroa Com rubis De Com esmeraldas De Com diamantes De Não vamos dizer Que essas coisas Não existiam Porque os reis E príncipes Da época Tinham isso Mas parece Mas parece que Jesus Tinha uma outra Atitude Enquanto Tudo isso Não estiver Debaixo do governo Do meu pai Eu não quero Nada disso O que eu quero O que eu quero É o governo Do meu pai Ele usava A frase Reino Basileia Hoje em dia Eu creio que Talvez a melhor Forma de traduzir Essa palavra Seja governo E não reino Porque nós Não conhecemos O que é um reino Mas conhecemos Governos Sabemos A influência De governo Tal E outro Tal E outro Tal Parece que Jesus Abriu mão De tudo Para ter o reino Do pai Eu quero o governo Do pai Influência Do pai Fluindo através De mim Eu não quero Desfrutar De nada Que esse mundo Queira me oferecer Agora Porque eu quero O reino Do meu pai Tudo que vier A minha mão Tem que servir Esse propósito E vocês sabem Muito bem O que o Espírito Santo Está dizendo Sim No Espírito Estou Batendo Em ideias Estou Batendo Em conceitos Que tanto Vemos De acúmulos De galardões Pelos ministros Toda vez Que Deus Pega uma capa E coloca Vem prova E de tempos Em tempos Vem prova E eu sinto Que esse é um tempo As decisões De hoje As escolhas Desse tempo Vão determinar A permanência Da capa E vão determinar A profundidade Da unção Hoje em dia Eu creio No levantar De apóstolos Tenho feito Tenho feito parte Aqueles que me conhecem Tenho feito parte De Momentos De unção Apostólica Mas eu preciso Abrir meu coração Eu gostaria De fazer Um apostólico Que para mim Seria verdadeira Quero convidar O fulano Pedir para vesti-lo De chinelo Aquele chinelo Aquele chinelo A máquina De cortar cabelo E vamos raspar A cabeça Desse Ungir a sua cabeça Levantar Uma oferta E colocar A seus pés Porque eu quero ver Atos 2 E atos 4 Traziam As ofertas E depositavam Aos pés Dos apóstolos Que compravam As suas casas Levantavam Compravam Os cavalos Da Arábia Distribuíram Entre os que Tinham necessidade Eu quero ver O que os apóstolos Fazem com essa oferta E vamos dar Uma bicicleta Para ele voltar Para casa Porque se reclamar Apóstolo Como Paulo Não é Reclamar da sujeira Apóstolo Como Paulo Não é Sabe o que é Amados O mundo Está procurando Quem quer ser Como Jesus Porque de empresários O mundo Está cheio De religiosos Respeitados O mundo Está cheio Quem tem ouvidos Porque os amados Vão lembrar Muito Dessa palavra Durante 2008 Isso não é Para o mal Isso é para o bem Há algo Que Jesus Quer oferecer É sua própria unção É sua própria unção Como diretor De seminário Eu tive que tomar Uma decisão Eu vou formar Pessoas Que sabem Fazer marketing Compartilhar Testemunhos Para levantar Uma igreja cheia Em cima De boas palavras E bonitas pregações Citando filósofos Citando Educadores Citando Cientistas Citando Quem quer que seja Eu quero investir A minha vida Para levantar Pessoas Na unção De Jesus Eu tomei A decisão Eu não sou Mais diretor De seminário Isso custou Ao tomar Essa decisão Tinha toda Uma estrutura Financeira Ministerial Que hoje Eu não tenho Hoje é hoje A gente A gente Zera A conta Hoje Para amanhã Receber A provisão De amanhã O marketing Do reino De Deus Ressuscitar Os mortos Curar Os enfermos Purificar Os leprosos Quando se prega Jesus E seu reino Começa A pipocar Endemoniado Chegamos lá E em nome De Jesus São dominados As pessoas São ministradas E libertas O marketing Do reino Para crescer É o testemunho Do que Jesus Fez na minha vida Eu ouvi O testemunho Do irmão Dos dois irmãos Por favor Faz um favor Para mim E para a igreja Do Brasil Em 93 Quando eu Saí Da missão 94 Eu tive Acesso A internet Eu não tinha Nada Para me alimentar Eu buscava Sites internacionais Onde eles Contavam testemunhos E eu lia Páginas e páginas De testemunhos De cura Eu li sobre Curas De toda sorte Eu lia Sobre Ressurreição Dos mortos Mais dos 200 No missionário E seus colegas No México David Hogan Eu lia E chorava 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 Senhor É isso que eu quero Isso que me levou A orar Com quatro mortos Eu louvo a Deus Eu louvo a Deus Por escolas Para os cegos Para os surdos Mas Jesus Não fez isso Jesus 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 Não ensinou A falar Com sinais Ele curava O surdo Jesus Não pedia Para fabricar Próteses Ele dizia Haja E ouve Onde está a geração Que vai Buscar isso Custe Que custar Onde está a geração Que como Jesus Vai dizer Eu não quero nada Que o mundo pode me oferecer Eu quero a unção Que estava sobre Jesus Eu lembro em 94 Eu comecei A primeira vez Ouvir sobre unções Unção disso Unção daquilo Unção de sanção Unção de multiplicar Eu só quero uma unção A de Jesus Por favor Simplifica toda essa história Para mim É que eu sou meio burro Depois de estudar na teologia Confundiu muito A minha cabeça Eu quero Eu quero simplicidade Eu só quero a unção Que está sobre Jesus Isaías 61 Só isso O Espírito do Senhor Está sobre mim Custe que custar E o mundo está querendo É isso O mundo não está interessado Em mais um religioso Respeitado Não perca a plancha Nunca E não faça questão Que ninguém Compre uma prancha nova Não troque Essa prancha Quebradinha aqui Tem que ficar Nossa simplicidade É o pacote No qual Deus Revela a sua glória Porque quando nós somos simples Não há competição Para a glória E Deus não divide A sua glória Com ninguém É por isso que O que acha que é Alguma coisa Deus não tem escolha Se não humilhar Para que ele possa usar Agora Se você entendeu O que eu falei Você entendeu Por que você está Sendo humilhado Deus é nosso pai Gente Quando eu comecei a ver As coisas Sobrenaturais Acontecendo A primeira vez Na minha vida Quando eu vi Uma sala de gente Tomada Pela unção de riso Eu falei Deus Que loucura E lógico A gente fica alegre É lógico É lógico Aquela vez Que um epilético Me deu testemunho Cara Você orou comigo E eu fui curado Dois anos Que eu não tomo mais Cardenal Mas é tão fácil A gente começar Cadê o outro Epilético Isso é hora Com o segundo E nada acontece Ele sabe Ele nos conhece Por dentro Ele nos chamou Não foi Rina Mike Mike não consegue Ver O interior Rina não consegue Ver O seu coração Ele não Ele pode ser pai Mas ele não é Pai de santo Amém É algo preparado Deus está preparando Um momento Vamos ver Se eu consigo Pregar uma mensagem De uma hora e meia Em vinte minutos Vocês vão ter que Acessar o site Outra hora Para ver toda a palavra Chama Rio do Leão É uma mensagem Profética Do que Deus Está preparando Para a igreja brasileira Para encurtar A história Como as cataratas Do Iguaçu São doze Vezes maiores Que as cataratas De Niagra Que foi o ponto Profético Para o derramar De Deus Em Toronto Que começou Em 1994 E até hoje Tem alcançado Muitas nações Se não todas As nações Inclusive O pessoal Do Randy Clark Já esteve aqui Quatro vezes Tá Esse mover Já alcançou O mundo inteiro Começando Começando com Uma igrejinha Em Toronto No Canadá Assim como As cataratas Do Iguaçu São doze Vezes maiores Que Niagra Será o derramar Do Espírito Santo Sobre a igreja Brasileira Doze Doze Vezes Mais do que Aconteceu Em Toronto Deixa eu fazer Uma pergunta Para você O que Que iria Acontecer Na tua Vida O Espírito Santo Quer que você Entenda Por que Que você Está sendo Acrisolado Agora Eu não estou Falando Para os pastores Então se você Está pensando Ah ele só Está falando Com os pastores Hoje Não estou Falando com os pastores Eu estou falando Com todo crente Que quer fazer As obras de Jesus Tem esses aqui Então não pensa Que eu estou falando Só para eles Tem algumas coisas Específicas Que eu tinha que Falar com eles Não pensa Que eu estou falando Só com os pastores O que iria acontecer Se a partir De 2008 Você Orando Com teu tio Que faleceu Ele ressuscita No velório Primeiro Todo mundo Vai cair E correr Mas depois Eles vão voltar Você vai pregar Para a família Esse testemunho Vai espalhar Mas alguém Vai morrer Nesse grupo De ouvintes E eles vão Chamar Tiago Eles vão Chamar Você Tiago Vem orar Pela minha avó E você Vai parar E pensar Poxa Mas a mulher Tem 86 anos É melhor que vá Mas você vai orar O Espírito Santo Vai dizer Vai lá Nem que seja Para ela levantar E se despedir De novo E você vai lá E ela Se levanta Passa um tempo Esse testemunho Se espalha E um filho Jogando futebol Bola vai Para a rua Eles correm Para a rua Atropelado E de repente A mãe Chega Na tua porta Com o filho Todo arrebentado Ora Pelo meu filho E logicamente Você Chocado Deus Eu não estava Preparado Você vai orar E Deus Não somente Ressuscita Como ele cola Todos os ossos Que foram Arrebentados Quebrados E o menino Volta A andar Na hora O que que vai acontecer Com tua vida? Quantos vão começar A chamar O Tiago Para pregar No púlpito Para dar O seu testemunho Para orar Na igreja E vão colocar O menino prodígio Atrás do púlpito Por favor Fala Prega Ora Passa um são E Deus E Deus curando E ressuscitando E de repente Sei lá O magnata Lá da Arábia Cujo filho Tem câncer Tudo Deformado Acamado Há três anos Não tem Esperança Por alguma Razão Ele ouve Falar Do Tiago Lá no Brasil Que ora E as pessoas São curadas E até Ressuscitam Ele manda Seu jato Particular A Te buscar Aqui no campo De Marte Desce Você está lá Com sua malinha Tá bom Vamos lá Ele leva Tradutor Você vai lá Para a Arábia Ora com o filho Fala de Jesus Todo mundo Se converte Menino É curado Família Se converte Ele fala Fica mais um dia Aqui Mais dois dias Mais uma semana Precisa todo mundo Conhecer isso Mas o Espírito Santo Está falando para você Volta para o Brasil Volta para o Brasil Não Eu não posso ficar Não Você tem que ficar Qual é o problema Eu vou resolver O teu problema Qual é teu problema Não Eu tenho que voltar Deus falou para eu voltar Não É tua família Aqui Eu te dou um cheque De um milhão de dólares Cuida da tua família O que que você vai fazer Com isso Chegou um magnata Para o profeta Quero ser curado Da lepra Vai se lavar Vai se lavar Vai se lavar no rio Sete vezes Ué Eu sou curado Sou curado Uau Quero te dar um presente Não Podemos ouvir a palavra De Jesus De graça Recebi De graça Dou Ele não aceitou Ele não aceitou Agora O boy dele O profeta boy Foi atrás E voltou Com dinheiro Com presente E também A lepra Quem tem ouvidos Ouça O Espírito Santo Está passando A igreja do Senhor Numa crisola Para tirar Dos nossos corações A fascinação Das riquezas A preocupação Com as coisas Do mundo E ambições Para poder Dar para nós A unção De Jesus O que mais Se vê hoje Quando alguém É ungido Simples Não é ninguém Nem fala direito Não cita a Bíblia Corretamente E a sua teologia Longe De poder Ensinar Num Seminário Mas a unção De Deus Está sobre Essa pessoa Começa a curar Começa a unção Fluir Conoca no púlpito Centenas São curadas Centenas São libertas Centenas São curadas Mais um Umas dúzias Ressurretos Aí de repente Alguém chega Ah Quero te comprar Um terno Ah Quero te comprar Um anel Ah Quero te comprar Isso Quero te dar Isso Quero te dar Aquilo Em seguida Essa mesma Pessoa Não Mas Para ir Eu preciso Disso E preciso Daquilo E preciso Daquilo Outro Você sabe Por que a igreja Não tem A mesma unção De Jesus Porque hoje A gente Iria Vendê-la Como tem Acontecido Com a pouca Unção Que Deus Tem dado Eu sei Por que eu estou Sendo acrisolado Eu não Me retiro Desse grupo Conheço Meu coração Conheço Conheço As provas Que Deus Está Me fazendo Passar Porque eu sei O que Deus Está querendo Derramar Doze Vezes Mais Que Toronto Doze Doze Vezes Mais Amados Se pudéssemos Imaginar Nem conseguimos Imaginar O que vai Acontecer Se uma Congregação De cem Pessoas Estiver Nesta Mesma Unção Independente De ser Pastores Ou não Por isso Estou falando Não somente Com os pastores Porque Esse derramar Não vem Para os elite Vem Para o Filho De Deus Que quer Fazer As mesmas Obras De Jesus Vem Para aquele Que não É E não Quer Ser Vem Para aquele Que não Pode Ser Tentado Com Cheque Que não Pode ser Tentado Com Uma Viagem Que não Pode ser Tentado Com O que Isso For E o seu Espírito Testifica Isso Eu estou Vendo Nos seus Olhos O seu Espírito Testifica Tanto A questão Deus Quer Derramar Isso Quanto A questão Eu não Posso Me vender Eu já Fui Comprado Com Sangue Todo Ministério É Provado Porque Esse Caminho Em que Nós Estamos Já Foi Trilhado Eu estou Falando Algo Hoje Que Me dá Muito Temor Muito Temor Porque Eu já Entrevistei Pessoas Que já Ressuscitaram Os mortos E Viram Passar Esta Unção E Esse Tempo Eu não Posso Imaginar Hoje A decepção Nos seus Corações Mas Hoje Eu sou O portador Hoje Eu sou Um Arauto De Uma Declaração De Deus Que Vai Haver Um Outro Derramar Na Na Nação Brasileira E Vai Ser Maior Do Que Já Se Viu No Passado Só Que Essa Vez Deus Está Preparando Um Povo Ele Está Crisolando Um Povo Embora Salmo 110 O Sonho De Deus Elevantar Uma Geração Jovem Com Santos Ornamentos Com Santos Ornamentos Uma Geração Que Vai Andar Na Unção Do Sacerdócio Da Ordem De Melquisedeque Está Escrito Você Viu Quem É O Sumo Sacerdote Da Ordem De Melquisedeque O Próprio Jesus Não Vem Me Falar Da Unção De Sansão Eu Estou Pouco Me Ligando Não Vem Me Falar Da Unção De Multiplicação Se Isso Está Na Unção De Jesus Eu Quero Mas Eu Quero A De Jesus O Rio do Leão Eu Vou Te Dar Um Sinal Depois O Bigardi Vai Fazer Minhas Relações Públicas Aqui Ele É O Especialista Nisso Pelo Que Eu Estou Percebendo É Que Eu Preguei Essa Mensagem Na Igreja De Curitiba Agora Domingo Tá 15 Sinais Mais Ou Menos Que Eu Compartilho Coisas Impressionantes Para Dizer E Provar Que Deus Vai Derramar Esta Unção Doze Vezes Mais Sobre A Igreja Brasileira Quem Já Ouviu Essa Mensagem Eu Estou Falando Certo Ou Não Os Sinais Um Tremendo Sinal Cadê A Câmera Aqui Durante Três Anos Eu Via Na Minha Mão Direita Um Anel Eu Falava Para Minha Esposa Porque Eu Tinha Essa Palavra Do Rio Do Leão Eu Falava Para Ela Eu Vejo Aqui Nesse Dedo Um Anel De Leão Com Cara De Leão Em 2004 Eu Fui Para Estados Unidos Não Está Dando Para Colocar Aqui Eu Fui Para Estados Unidos E Lá Um Homem Saiu No Meio Da Pregação E Parou Na Minha Frente E Eu Fiquei Incomodado Tentando Pregar Para Lá E Para Cá Aí Parei Na Frente Dele Eu Falei Posso Te Ajudar Ele Falou Sim Ele Tirou Da Mão Dele Um Anel Ele Falou Deus Mandou Eu Voltar Para Casa Antes Do Culto E Pegar Esse Anel E Entregar Para Você Porque Ele Disse Que Seria Profético É Um Leão Olhos Olhos Vermelhos Rubis Na Boca Um Diamante É Isso Aí Da Mão Dele Para Minha Mão E Durante Três Anos Eu Falava Para Minha Esposa Eu Sei Que Quando Deus Der Esse Anel Eu Vou Receber Um Anel Desse Quando Deus Der Ele Está Dizendo Essa Palavra Está Selada Ou Seja Ele Vai Derramar Esta Unção Sobre A Igreja Brasileira Mas Eu Sei Que Eu Tenho Um Papel Não Somente De Anunciar Como Também Declarar Para Igreja Nós Estamos Sendo Preparados Acrisolados Santificados Para Receber A Unção Que Estava Sobre Jesus Eu Creio Que Nós Podemos Ser A Última Geração A Geração Que Recebe Jesus A Geração Que Vai Ver O Juízo Das Nações Vai Receber Jesus O Nosso Arrebatamento Pode Ser Apenas Subir Juntar Nos Aos Ares Com Ele Receber O Corpo Glorificado E Já Voltar Para Começar Isaías 61 4 Em Diante Redificar Todas As Cidades Arruinadas E Destruídas De Geração Em Geração E A Gente Fazer Parte Da Geração Que Vai Implantar O Reino De Deus Junto Com Messias Eu Sei Que Esta Unção Vai Preparar O Caminho Do Senhor Eu Eu Falo Sobre Isso Eu Quero Que Vocês Saibam Que É Com Muito Temor Eu Nunca Nos Meus Anos De Teólogo Não Que Eu Deixei De Ser Mas Quando Eu Estava Estudando E Ensinando Eu Nunca Mexi Com Escatologia Que É Estudo Dos Últimos Tempos Mas O Senhor Tem Falado As Claras Que Eu Posso Ver Jesus Antes De Eu Morrer Eu Compartilho Isso Porque Há Muitas Vezes Uma Testificação No Coração Da Igreja Nos Nossos Dias A Respeito Disso Isso Não Se Explica Essa Convicção Não Se Comprova É Algo Que O Espírito Santo Coloca Nos Nossos Corações Muitas Vezes Eu Tenho Perguntado Quantos Crem Que Eles Podem Ver O Senhor Voltar Durante A Sua Vida Você Tem Essa Convicção Pode Ser Agora A Grande Questão Está Pronto Para Pagar Para Dar Tudo Para Isso Preparar O Caminho Significa Que Ele Não Vem Se O Caminho Não For Preparado Ao derramar O Rio Do Leão Doze Vezes Mais Do Que Se Viu Lá Em Toronto Que Deus Está Para Derramar Sobre A Igreja Brasileira No Reino Do Espírito Eu Vejo Que Deus Está Levantando Um Grupo Não Uma Estrutura Uma Família No Espírito Chamado Bola De Neve Que Não Tem Membresia Tem Você É Membro Da Bola De Neve Que Não Tem Carteirinha Não Tem Não Paga Mensalidade Que Isso Está Vendo É Família E Pelo Elenco Eclético Dessa Semana Entendeu Eu Estou Vendo Que Nós Reconhecemos Que Fazemos Parte De Uma Igreja Mesmo Que Outros Irmãos Não Reconhecem Muito A Nossa Filiação Mas Não Tem Problema Que Estamos Ligados No Pai Pelo Primogênito E Há Um Grupo Que Tem Que Dizer Eu Não Vou Negar Meu Irmão Esse É Meu Irmão Se Ele Não Quer Ser Meu Irmão O Problema É Dele Mas Ele É Meu Irmão Eu Amo Isso O Senhor Ama Isso Eu 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 queria Que pudéssemos ter O mesmo sentimento Que o Senhor tem De ver Uma simplicidade Na gente E viver essa simplicidade Na fidelidade de ver a glória do Senhor se manifestar E ninguém fica com essa glória Senão Jesus Toda prova Toda humilhação que a gente passar É para matar o eu Para que a glória respondesse Amém Amém Vocês sabem com essa palavra Que vem provas Não é? 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 Tem circunstâncias E você vai ter que escolher A ou B E A vai levar para lá E o B Você sabe? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Ele receber esta unção O que eu estou dizendo Jesus vivia Eu tinha pregado E o pai olhou e disse Tu és o meu filho Muito amado Em quem me compraso Porque Hebreus diz Que Jesus aprendeu a obediência Pelas coisas que ele sofreu Durante 30 anos Jesus Entre aspas Apenas Obedeceu Mas no vestibular Que ele fez No deserto Durante 40 dias De tentação Todos os dias Sendo colocado A prova Ele dizia Não 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 E cada Demônio Que foi enviado Para tentá-lo Voltou para o inferno Com o rabinho Na mão Chifre tudo torto E mancando Não deu não Não deu não Porque Jesus Durante 40 dias Não cedeu a tentação E no último dia No último dia No último dia No último dia O próprio príncipe das trevas Porque todos os outros Tinham sido derrotados Durante 39 dias No último dia O próprio príncipe das trevas foi Se tu és o filho de Deus Torna essas pedras em pão Se tu és o filho de Deus Está vendo todos esses reinos E a sua glória Tudo isso é meu Eu posso dar a quem eu quiser Eu te dou Se apenas Prostrado me adorares Não O diabo ofereceu Tudo Os reinos do mundo E a sua glória E Jesus Diz Não Acha que o diabo Não vai nos tentar Com a mesma coisa? O diabo já conseguiu Despistar muitos Oferecendo os reinos E a sua glória Sabe por que estamos sendo Acrisolados Os nossos corações Apurados No fogo Porque há uma unção Que o pai quer derramar Sobre seus filhos Mas tem que ser no filho Que não se vende Que não vai dividir A glória Que não vai vender A unção Impressionante Para mim Jesus recebeu A unção E não mudou A sua vida Pedro recebeu Essa unção E não mudou A sua vida Tiago recebeu Essa unção E não mudou A sua vida Eu estou falando Que a mesma vida Que eles viviam antes Materialmente Viviam depois Eu preciso Eu preciso falar Sobre isso Amados Porque Essa é a tentação Que desvia Paulo recebeu Paulo recebeu Essa unção Experimentou O maior mover Do Espírito Santo Do Novo Testamento Em Éfaso Afetou Toda a Ásia Menor Não mudou A vida dele Esse derramar Vem sobre os filhos Que não querem mais nada Senão o reino do pai Ele fala doze vezes Para a gente não parar Nos seis Fala doze vezes Porque fala do reino De Deus Reino de Deus Doze tribos Doze apóstolos Doze na Bíblia Fala de Reino de Deus Fala de doze também Porque foi a passagem Da unção de Jesus Para doze discípulos E quando veio O Espírito Santo Sobre cento e vinte O múltiplo de doze No cenáculo Não vem sobre eruditos Por serem eruditos Não vem sobre ricos Por serem ricos Não vem sobre teólogos Por serem teólogos Vem sobre os que não são Os que são fracos Os que são simples Porque esses Deus escolhe Para pôr a nada Os que acham que são E para revelar a sua glória Vem sobre o sacerdócio De todos os santos Vai chegar uma hora Nos próximos anos Em que o Espírito Santo Vai dizer para a igreja Para Espera Na tua Jerusalém Até que Jesus disse para os seus discípulos Esperem Jerusalém Até que Do alto Temos esse poder Hoje sobre nós Ou temos a porção Desse poder Como se fosse Durante o tempo Em que Jesus Andou com os discípulos E o Espírito Não foi liberado Completamente Eu vejo esse paralelo Não é completo O que aconteceu Em Pentecostes Foi um derramar E um livre Fluir Dos dons Mas algo mais importante Talvez Foi liberado Nesse dia O governo Do Espírito Santo A partir desse momento A igreja primitiva Começou a ser guiado Pelo Espírito Santo Como Jesus Foi guiado Pelo Espírito Santo E a igreja primitiva Não fazia nada Sem que o Espírito Santo Dissesse Faça isso Essa foi a questão Em Atos 6 Quando levantaram Um problema Houve o problema Da divisão de pães Entre as viúvas Levaram esse problema Para os apóstolos E lhes falaram Nós não podemos deixar Oração e palavra Que palavra foi essa? Isso aqui O novo Novo Testamento Não estava nem escrito E o restante Eles não tinham Nas suas casas Estava no templo Em rolos Foi só a partir De 1600 E alguma coisa Quando houve A primeira impressão De livros Que passaram Passamos a ter A Bíblia Nas nossas casas Na igreja primitiva Eles só tinham Oração E a palavra Que o Espírito Santo Estava dando Para eles A intimidade Com o Espírito Santo Era tal Que eles falavam Parecia bem A nós E ao Espírito Era tal Que Pedro Olhou E falou Com Ananias E Safira Como é que você Ousa Mentir Para o Espírito Santo Eu quero Esse governo Em mim E sobre a igreja E digo No Senhor Nos próximos anos A igreja do Senhor Vai ouvir Espera Até que Hoje em dia Com os nossos As nossas mentes E os nossos conceitos De marketing Nós falamos Vamos esperar Dez dias Como a igreja primitiva Para tal coisa Em Deus Mas a igreja Não esperou Dez dias A igreja parou Não sabendo Quanto tempo seria Eles estavam Parados Até que Uma disposição Quer dizer Sem relógio Quer dizer Sem celular Quer dizer Eu não tenho Mais Nada mais importante Se não ficar Aguardando O Espírito Santo Tudo que eu estudei Sobre esse momento Eu só posso entender Que eles resolveram Parar com tudo Se alimentar Não fala de jejum E ficar Aguardando O Espírito Santo Mas quem faz Isso hoje? Um dia O Espírito Santo Vai dizer Para a igreja Para Que tenhamos Ouvidos Para ouvir Porque o que vem Em seguida Nem olhos Viram Nem ouvidos Ouviram Nem Penetrou Em coração Humano O que Deus Tem preparado Para aqueles Que o amam Mas o seu Espírito Tem nos Revelado Isso O mesmo Espírito Que sonda As profundezas De Deus Ele está Por derramar O Rio do Leão Quando vai acontecer Eu não sei Mas que está selado Está Que está selado Está Que eu quero Estar lá Debaixo Do momento E no lugar Que for derramado Eu quero Custe que custar Vamos orar Se quiser Ficar em pé Pode ficar em pé Se quiser Sentar Pode sentar Eu queria Que você Correspondesse Com o Espírito Santo Nesse momento Diante Do que você Ouviu O que Que você Está querendo O que Que você Está Sentindo Que o Espírito Santo Quer De você Diante Do que Você Ouviu O que Que você Acha Que o Espírito Santo Está esperando Que você Diga Ou faça Corresponda Com o Senhor Vem Espírito Santo Sobre Nós Vem Espírito Santo Sobre Nós 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 Amém. 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 Senhor, nosso desejo é de ver esse rio fluir, em nós, através de nós, sobre as nossas cidades, para que seja estabelecido, Senhor, o teu reino. Há um rio, cujas águas, cujas águas vêm do trono do Senhor, para restaurar, para restaurar, para ministrar, ministrar, para restaurar, para ministrar, para ministrar, O meu coração Águas que transformam Águas que restauram Todo o meu ser Tudo o que sou, Senhor Eu quero mergulhar Nestas tuas águas Purificar todo o meu ser Águas que transformam Águas que transformam Águas que restarão Todo o meu ser Tudo o que sou, Senhor Eu quero mergulhar Nestas tuas águas Purificar todo o meu ser Purifica, Senhor Senhor, nós sabemos O quanto nós precisamos Do fluir do teu Espírito Em nossas vidas E sabemos, Pai O quanto nós temos Deixado de cooperar E por isso nós nos arrependemos Senhor, como indivíduos E como corpo de Cristo Nós queremos ser guiados E conduzidos pelo teu Espírito Como Jesus foi Nós queremos, Senhor Ser levados Até que cheguemos A plena varonilidade A medida da estatura Da plenitude de Cristo Não uma parcialidade, Pai Nosso sonho É teu sonho E ser uma geração, Senhor De jovens com santos ornamentos Emergindo como Orvalho Na hora que levanta o sol E nos raios do sol Reflete Senhor, queremos ser Essa geração Pai, eu quero pedir Pelos meus irmãos O que eu peço por mim mesmo Que eu diminua Que Jesus cresça Que eu desapareça Que Ele brilhe Pai Pai Há multidões De jovens Nessa nação Que o Senhor Quer tomar Das mãos do diabo E conduzir Para os braços Dos teus filhos Mas o Senhor Não se alegra mais Em entregar Para fariseus Pessoas Pessoas apenas Religiosas Pai Queremos ser Filhos Que vão abraçar Como o Senhor Abraça Que vão amar Como o Senhor Ama Se vimos a glória Do Pai No unigênito Que é Jesus Sabemos que Essa glória É reservada Para ser Manifesta Nos filhos De Deus Conforme Romanos 8 Assim como Eles viam Jesus A glória Do Pai Em ti Queremos que Vejam a glória Do Pai Em nós Que recebam O amor Do Pai Através De nós Pai Eu quero pedir Por favor Mantenha-nos Simples Em todos Os sentidos Mantenha-nos Dependentes De ti Senhor Pai Eu oro Pelo Rina Toda a liderança Suas esposas Seus filhos Obrigado por eles Senhor Obrigado Pai Por esses Que deram As suas vidas Para atender O teu chamado O pão nosso De cada dia Agradecemos Já Agradecemos Que tu és A nossa porção A nossa herança Mas Pai Se eu deixei De ter coisas Aqui desse mundo É porque eu quero Mais teu espírito Mais intimidade Contigo Pai Eu peço Que sejam Multiplicados Visões Sonhos Eu peço Que sejam Multiplicados Senhor Experiências Com anjos Arrebatamentos Obrigado Senhor Por ser O Deus Da revelação Não um Deus Que se esconde E sim Um Deus Que se revela Eu peço Pai Aquilo que teu Espírito tem Falado Nessa família Venha ao conhecimento Que para nós Que somos líderes Possamos Ouvir o que o Senhor Tem falado Com todos os filhos Todos os filhos De Deus De toda a família E ouvindo que possamos Te seguir Te obedecer Multiplica Pai A unção E prepara-nos Para o Rio do Leão Pois nós te pedimos Pai Em nome de Jesus Há um Rio Cujas águas Verem do trono O Senhor para restaurar, para ministrar a um rio cujas águas vêm do trono do Senhor. Para restaurar, para ministrar o meu coração. Águas que transformam. Águas que restauram. Águas que restauram. Todo o meu ser, tudo o que sou, Senhor. Quero mergulhar nestas tuas águas. Purifica todo o meu ser. Águas que transformam. Águas que transformam. Águas que restauram. Todo o meu ser e tudo o que sou, Senhor. Eu quero mergulhar nestas tuas águas. Purifica todo o meu ser. Purifica. Purifica todo o meu ser. Purifica. 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 Todo o meu ser. Purifica. 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 Aplausos. 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 Aplausos.